Fala pessoal do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Arthur, hoje eu tô aqui pra poder apresentar pra vocês a nova cidade de São José do Rio Preto aqui no mapa Rotas Brasil. Bom galera, essa aqui é a nova cidade de São José do Rio Preto. Quem acompanha o Rotas Brasil desde o começo sabe que essa é uma cidade que já existe no mapa desde o seu lançamento de 2017, porém como ela é uma cidade muito antiga e foi lançada aí logo na primeira versão do mapa, ela precisava já de várias alterações e correções e melhorias também. Então o pessoal do Rotas Brasil fez uma reconstrução completa aqui em São José do Rio Preto e esse foi um trabalho extensivo cara, que realmente mudou muita coisa aqui na cidade. A gente tem agora uma cidade muito mais bonita, muito mais condizente com a vida real e muito mais leve também pra você poder jogar aí sem nenhum problema. Então nesse vídeo que eu quero mostrar pra vocês como ficou o resultado final e também comentar sobre vários detalhes importantes aí sobre o Rotas Brasil. Então se você gosta aí do mapa e quer acompanhar as novidades que vieram nessa versão, deixa o like nesse vídeo e vem comigo até o final pra você não perder nada. Bom galera, eu tô aqui agora, bem na entrada da cidade e a primeira coisa que eu quero dizer pra vocês é que essa versão aqui já saiu há duas semanas, tá? E eu demorei pra trazer vídeo porque eu tava refazendo muitas coisas aqui no canal. E nessas duas semanas aí de lançamento e atualização, a gente teve a versão 3 que eles lançaram aí com a reconstrução da cidade e uma semana depois que teve essa versão 3 eles lançaram a versão 4 que foi com alterações aí e correções em algumas partes do mapa, tá? Pra deixar ele um pouco mais otimizado e um pouco mais limpo aí de problemas, tá? Então se você baixou a primeira versão que saiu há duas semanas atrás, baixa de novo os arquivos no site, tá? Apaga os antigos e baixa de novo no site porque teve correções e melhorias aí em vários aspectos do mapa. Bom, então eu tô aqui no comecinho da cidade, nós temos aqui a empresa da Fachin, que é muito grande e que já tinha na versão anterior e aqui eles não mexeram muito, mas ao redor dela, né cara? Aqui na parte da rodovia, aqui também, ó, próximo a ela, né cara? Nessa rua, foi feito muitas alterações aí, cara em texturas, vegetação, o próprio cenário, ambientação também, até o tráfego, né cara? Também recebeu alterações aqui nessa versão. Muita coisa realmente mudou pra deixar o mapa com a qualidade maior porque essa cidade aqui de São José de Rio Preto, ela veio na primeira versão do Rotas Brasil, como eu comentei com vocês antes e essa primeira versão, ela teve as cidades de Mirassol, São José de Rio Preto e Catanduva. Eram só três cidades e dessas três cidades aí, a mais problemática delas era São José de Rio Preto porque além de ser a maior cidade dessas três, ela também foi a cidade que teve o maior número de erros, né cara? E problemas aí, porque no lançamento lá da Rota em 2017, a equipe não era a mesma de hoje, né? Muita coisa mudou de lá pra cá, tiveram muitas confusões, né? Se é que eu posso dizer assim o mapa teve um lançamento muito turbulento e o pessoal que desenvolveu essa cidade aqui lá no começo do mapa errou muito, cara. Ela tava com várias partes aqui ao contrário, se é que eu posso dizer assim então a parte da rodoviária, cara, ela tava numa outra região do mapa e além de ela estar totalmente virada ao contrário, ela ficou uma cidade extremamente carregada, cara com muitos objetos aí desnecessários para o mapa então isso aí gerou muitos problemas de desempenho e das três cidades que a gente tinha no lançamento da versão São José de Rio Preto era a pior de todas, cara, no que diz respeito a desempenho porque ela estava realmente lotada, cara, de objetos aí e estava pesando bastante o mapa, né? Então o intuito aqui dessa atualização com a reconstrução de São José de Rio Preto é deixar o mapa 100% pronto pra que ele seja finalizado nesse ano, provavelmente, né? com a cidade de Petrópolis Então eu tô aqui passando agora pela parte do aeroporto, tá? Vocês estão vendo aí algumas imagens desse aeroporto ele já tinha na versão anterior, mas ele estava... estava capenga, né? A animação do avião não tava muito legal e eles mexeram em bastante coisa aqui nesse aeroporto E uma das coisas mais legais que eles colocaram aqui foi logística funcional então você pode entrar aqui dentro dele e pegar uma carga ou deixar uma carga aqui no aeroporto que ele tá com logística funcional habilitada e além da logística, né? Vocês viram aí como tá bacana a animação do avião decolando ficou bem bacana, ele aparece bem até quando você tá na rodovia dá pra você ver o avião decolando então ficou bem interessante essa interação de logística e de animação do aeroporto e se a gente seguir aqui essa rua, que por sinal é nova, né, cara? é... continuar aqui até chegar na parte onde está agora a rodoviária e a parte mais movimentada da cidade, né? então aqui, olha só, a gente tem uma parte que é realmente nova, né, cara? a gente tem vários prédios aqui novos várias construções também que eles colocaram aqui pra poder compor essa parte da cidade e aqui, olha só, já vou entrar na rodoviária pra vocês verem como ficou essa é uma rodoviária muito grande, cara e que ainda não está pronta, né? vocês estão vendo aí as imagens dessa rodoviária aqui no jogo ficou bem bacana, cara eles se mexeram em bastante coisa aqui nela porém é uma rodoviária que na vida real está passando por reforma uma reforma bem grande, por sinal e que, por enquanto, ainda está em fase de andamento essa reforma e o pessoal do Rotas Brasil tentou fazer da melhor maneira possível pra deixar ela o mais parecido com a vida real nesse momento, né? mas assim que a reforma da rodoviária for finalizada na vida real o pessoal do Rotas Brasil vai concluir aqui o trabalho nessa rodoviária pra deixar ela idêntica à vida real após a sua reforma então aqui, galera, a gente tem a área onde tem ônibus metropolitanos, né? ônibus que roda dentro da cidade ou nos arredores dela e nessa parte aqui a gente tem os ônibus rodoviários que rodam aí entre distâncias maiores, né? e aqui também a gente tem uma rodoviária com logística funcional já que o mod de passageiros recebeu várias alterações aí pra poder funcionar melhor agora ele está com um funcionamento geral mais redondinho, tá? aqui dentro também, olha só, quero mostrar pra vocês uma coisa que muita gente não percebe mas todas as rodoviárias do Rotas Brasil são modeladas por dentro então aqui a gente tem todos os ônibus parados os passageiros também sentados aqui nos seus devidos lugares e uma coisa que vocês percebem também é que os passageiros não estão mais piscando, né? os pedestres não estão mais desaparecendo dependendo da posição que você olha na câmera porque os passageiros e pedestres do jogo são chamados de movers e esses movers eles têm alguns problemas aí de distância e visualização deles e dependendo de onde você olha dava sim alguns problemas mas agora o pessoal mexeu isso aí e tá tudo redondinho, tá? eles não estão mais piscando como era antes que era muito estranho, né? aqui próximo ao rodoviário a gente tem a empresa Agromonte que é uma empresa de fertilizantes, tá? uma empresa bem grande, por sinal e que pegou fogo, cara, um tempo atrás uma empresa que já tinha também na versão anterior e que eles colocaram de volta aqui nessa versão acho que eles manteram tudo como era antes e na vida real, como eu comentei essa empresa pegou fogo mas me parece que ela já foi restaurada, né? mais pra frente também, olha só se a gente vier aqui pra esse outro lado da pista a gente tem aqui Amazon Locadora que é uma locadora de veículos, né? aqui de São José do Rio Preto é uma empresa que também tem logística funcional e que já tinha também na versão anterior e aqui, galera, nós temos essa área que é a mais movimentada de São José do Rio Preto esse aqui é o central mesmo, cara onde tem várias construções é uma área que tem muita modelagem muita geometria então isso pesa bastante aí pra poder carregar mas também foi retrabalhado muita coisa aqui eles trocaram diversos models o cenário também tá muito mais bacana aqui e inclusive, essa aqui é uma área que já tinha recebido alterações alguns anos atrás pela equipe do Rotas mas não estava 100% real, né? como tá hoje então muita coisa foi alterada aqui e agora ela tá exatamente, cara na posição correta aí em comparação com a vida real tá tudo realmente perfeito como tem que ser e ficou muito caprichado vocês veem que é uma área de muitos prédios, né? e que o FPS tá mantendo muito bem também tudo em 60 aí então se você tem um PC mais fraco e comparar a versão anterior com essa em questão de desempenho é bem provável, cara que o seu desempenho melhore não somente em um PC mais fraco mas também em um PC potente, né? porque a otimização melhorou bastante e como eu comentei foi feita uma limpeza muito grande aí de objetos, né? e isso deixou o mapa mais otimizado só pra base de comparação eu fiz um teste aí comparando a versão anterior e essa versão aqui no que diz respeito ao desempenho e eu quero deixar os resultados aí pra vocês então vejam aí como ficou a versão anterior e a versão nova em questão de desempenho bom, então esse teste aí que vocês estão vendo é da versão anterior vocês percebem que o uso, né? de memória RAM ficou entre 9 e 10 GB mais ou menos memória de vídeo tem 4 GB, né? usando tudo que minha placa de vídeo tem e a linha do frame time ficou estável, né? o desempenho aproximadamente aí em 60 FPS ficou na verdade o tempo todo a 60 FPS já no teste com a versão nova do Rotas Brasil a gente percebe que ficou mais ou menos tudo igual tanto o uso de placa de vídeo quanto de memória RAM e o frame time também ficou bem estável só que aí a gente tem a vantagem de ter uma cidade muito mais realista muito mais detalhada também então na teoria, né? nos melhores PCs aí pegando PCs medianos pra frente, né? a gente percebe que o desempenho ou vai se manter a mesma coisa ou vai ter uma leve melhora e com a vantagem, é claro, de você ter uma qualidade visual melhor bom, vocês viram os testes aí realmente melhorou está fazendo uso melhor aí das peças do PC e aqui também a gente tem essa parte aqui, a nova, né? acho que até aqui já tinha porém, seguindo pra cá a gente tem algumas empresas novas e toda essa região aqui ela foi alterada, né, cara? vocês veem que as faixas de pedestre aqui os semáforos tudo isso aqui é novo esse cenário de modo geral aqui é novo e inclusive tem uma foto comparando a vida real e o mapa Rotas Brasil numa área próxima a essa aqui bom, vocês viram aí que ficou muito realista, né, cara? e tá bem parecido com a vida real e aqui a gente tem essa empresa que é o Suns Club que é onde era o antigo Walmart, né? o Walmart ele fechou aqui no Brasil e no lugar do Walmart veio o Suns Club que eles colocaram aqui também nessa atualização e tá perfeitinho tá uma empresa com logística funcional também e aqui atrás a gente tem a Havan que é uma empresa também muito grande que vocês já conhecem, né? e seguindo aqui para o outro lado da pista olha só a gente tem a empresa Riaço a Riaço é uma empresa de materiais de construção que também é uma empresa nova aqui nessa atualização e que ficou muito bem feita é muito bem trabalhada uma empresa que também tem logística funcional então pode-se dizer, cara que todo esse setor aqui que eu acabei de mostrar pra vocês é novo então foi um trabalho gigante que eu achei que eles fizeram eles praticamente deletaram a cidade do jeito que estava antes e construíram ela do zero porque muita coisa mudou bom, lá perto do centro, né? onde tem a rodoviária e aquele posto de combustível ali a gente tem a empresa construção que tem várias cidades do mapa e que eles moveram ela pra cá ficou bem bacana também e uma empresa que tem logística funcional seguindo aqui, galera a gente tem essa área que também é bem famosa, né, cara? da cidade como ela estava antes que é onde tem aqui esse posto Petrobras que já tinha antes também todo esse cenário aqui é bem conhecido mas que também recebeu alterações aí e aqui a gente tem também esse ponto de ônibus que já tinha na versão anterior a Super Gasbras também que é uma empresa que já tinha antes que é bem apertadinha, inclusive e a gente tem também esse posto Shell que também tinha na versão anterior e essa região aqui foi mais correções pontuais, né? eu lembro que eu acho que era por aqui onde tinha a construção ou a Construforte, né? que são duas empresas aí muito parecidas eu acho que a Construforte ficava bem aqui, cara e agora descendo aqui a gente tem essa parte, olha só onde ela é totalmente nova a gente tem aqui esse posto Shell que é novo temos também a revenda de caminhões da MAN que ficou bem bacana e também é uma região nova e a Construforte foi movida aqui pra baixo eu lembro que nessa parte aqui era o Walmart, né? se eu não me engano o Walmart o GPS mandava por aqui, ó você descia essa rua e ele era mais ou menos por aqui aqui também, galera nós temos o Hospital Alsta o Hospital Alsta ele é bem importante aqui na região de São José do Rio Preto porém ele não tem logística funcional porque pra poder abrir logística pra ele teria que fazer mais algumas ruas ali pra trás e algumas conexões também, né, cara de outras ruas que já tem no mapa pra essa aqui então como daria bastante trabalho eles exigiram não colocar nessa versão mas pode ser que no futuro eles coloquem, tá? e aqui também a gente tem a Caixa dos Construtores que é outra empresa somente visual e que não tem logística pelos mesmos motivos aqui do Hospital Alsta bom, mais aqui à frente também nós temos a Rodovia Washington Luiz que é a principal do mapa, né? e aqui a gente tem a Retplan Retifica Motores que é uma oficina de retificação de motores que também foi uma empresa movida de lugar eles mexeram bastante nela e se a gente seguir aqui a gente vai ter também um pouco à frente uma parte bem famosa da cidade que é a Mercedes Rodobens essa aqui é a Mercedes Rodobens que já tinha na versão anterior também e era uma das partes mais legais da cidade eu lembro que eu vi fotos dessa região aqui do mapa logo no lançamento dele lá em 2017 e foi uma revolução para os mapas do jogo essa parte da Mercedes aqui não mudou muito mas nessa região aqui nessa rua da Rodobens nós temos agora a Leroy Merlin que é uma grande fábrica que vende material de construção coisas para casa de modo geral e mais adiante também teve uma empresa que eu achei muito legal que eles colocaram que foi uma revenda da Fiat essa aqui é a Fiat Alpino aliás Fiat Alpinia acertou Fiat Alpinia é mais uma empresa que tem aqui na cidade e que essa também tem logística funcional mais adiante também a gente tem aqui a garagem para ônibus que tem aqui em São José do Rio Preto e também em Cachoeira Paulista e aqui meio que acaba essa parte da cidade mesmo aqui já está indo no sentido Catanduva mas antes de finalizar a cidade a gente tem ainda essa empresa aqui que é a empresa Ulian bom pelo que eu pesquisei galera essa empresa Ulian aqui ela já existe desde 1949 e eles fazem portas, portões e janelas sim é isso mesmo uma empresa desse tamanho faz porta, portão e janela eu achei muito doido cara porque eu acho que era a última coisa que eu esperaria de uma empresa desse porte mas enfim doideira demais né bom saí bem fora da cidade já estou aqui no meio da rodovia e aqui a gente tem o posto Farroupilha que é um posto novo que eles colocaram aqui nessa versão mais adiante também se a gente for um pouco antes do pedágio de São José do Rio Preto a gente tem aqui o posto 400 que também é um posto novo que foi colocado aqui nessa versão para deixar ela igual a vida real bom e nessa parte aqui a gente já tem o término né das modificações aí que o pessoal fez e aqui já é a área do pedágio seguindo para Catanduva então basicamente foi essa aqui a atualização do mapa Rotas Brasil com a reconstrução de São José do Rio Preto Bom galera mas é isso aí está feito para vocês mais um vídeo aqui no ETS2 se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o like para poder apoiar já se inscreve no canal também e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo de Jirotrack que eu posto no canal toda semana se você também gostou do Rotas Brasil o link de compra dele está aqui na descrição é um mapa muito realista que vale muito a pena você comprar e é isso aí o vídeo de hoje vai ficando por aqui muito obrigado pelo apoio de vocês e até o próximo vídeo